Houve uma época no Brasil em que era proibido discordar. E, por muitas vezes, direitos humanos foram violados. A Comissão da Verdade existe para completar as peças e esclarecer o que aconteceu. Se você tem alguma informação ou registro sobre essa época, contribua. Comissão Nacional da Verdade. Para que nossa história se complete. De verdade. Governo Federal.